Estudar a Bíblia Estudar a Bíblia Estudar a Bíblia Estudar a Bíblia E assim me abençoar as limpezas Com todas as limpezas O seu rei E o seu rei Como em sondagens Como em sondagens E o seu rei E o seu rei Em sondagens O seu rei E o seu rei E o seu rei No seu rei E o seu rei E o seu rei E o seu rei Amém. 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 Glória a Deus. Aleluia. Amém. Amém.